Nossa secretária Marguerite e mais profissionais aqui da educação da nossa cidade de Sorocaba Resgatando, como nosso prefeito sempre fala, resgatando o orgulho do cidadão sorocabano Trazendo a sonfarra, fazendo uma festa linda de comemoração a nossa cidade de Sorocaba Nosso muito obrigado a todos os educadores Toda essa equipe da Secretaria da Educação que juntamente com as demais secretarias municipais Pôde oferecer esse belíssimo desfile em homenagem aos 369 anos da nossa querida Sorocaba Agora é aquela hora que a gente fala, tá terminando, vocês fazem Ah, acabou, mas ainda não, profeito Rodrigo Manga Só agradecer, pedir aplausos aí da CSA que tá fazendo toda a limpeza da nossa festa Queria pedir aplausos pra eles, gente O nosso prefeito sempre lembrando de todos os cidadãos Muito obrigado